No próximo sábado, dia 9 de maio, a Comunidade Católica de Confresa irá promover mais uma edição da já tradicional Noite das Massas, dessa vez para homenagear as mães. O evento para a comunidade tem o objetivo de proporcionar um momento de lazer às participantes. O objetivo é proporcionar a todas as mulheres que são mães, as que sonham em ser mães, um momento de confraternização, um momento de lazer e, acima de tudo, um momento de rendermos ação de graças a Deus pela dádiva de ser mãe, em ser co-criadora em Deus, com Deus e para Deus. Toda a comunidade pode participar. O evento será no pavilhão da Igreja Nossa Senhora Aparecida. Toda a comunidade está convidada a participar conosco nesse momento singular, onde nós convidamos toda a comunidade a participar conosco. Será lá no pavilhão da comunidade Nossa Senhora Aparecida. Será no sábado, dia 9, a partir das 20 horas da noite. Os ingressos para a Noite de Massas está à venda na Casa Paroquial, em frente ao Hospital Municipal, e também com a Pastoral da Juventude. Os ingressos você pode adquirir com a Pastoral da Juventude, jovens que estão aí já vendendo os ingressos há algum tempo, e também aqui na Secretaria da Paróquia São Sebastião, aqui em frente ao Hospital Municipal. O valor arrecadado no evento será destinado, segundo a Paróquia São Sebastião, para a implantação da segunda edição do Projeto Compromisso, que acontecerá em Confresa ainda este ano. A finalidade é para a implantação do segundo Projeto Compromisso, aqui na cidade de Confresa. O Projeto Compromisso é a evangelização dos jovens da nossa cidade, que este ano teremos a graça da segunda edição do Projeto Compromisso.